Neste momento nós estamos aqui na Avenida Rio Pardo, no bairro Ipiranga, que foi onde aconteceu este acidente na noite da última sexta-feira, por volta das nove e meia da noite. Um motociclista, identificado como Rafael Rangel, de 36 anos, acabou atropelando um rapaz aqui neste cruzamento da Avenida Rio Pardo. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Mas para explicar tudo isso, nós temos que voltar momentos antes. Quando a Polícia Militar fazia um patrulhamento de rotina aqui no bairro Ipiranga, nas redondezas da Avenida Rio Pardo, e suspeitou de três pessoas que estariam andando aqui pela Avenida Rio Pardo. Os policiais militares decidiram fazer a abordagem. Neste momento, dois dos três acabou saindo correndo e fugindo da Polícia Militar. O terceiro foi abordado pelos PMs e nada de ilícito foi encontrado com ele. Os policiais, então, decidiram consultar o documento dele para ver se ele estava procurado ou algo do tipo, juntamente ao copom da Polícia Militar. Neste momento, os PMs foram até a viatura para poder consultar. Esse rapaz conseguiu sair correndo para fugir dessa abordagem que já estava sendo feita. Só que, no momento que ele fugia, ele atravessou a Rio Pardo sem olhar. E foi neste momento que o Rafael Rangel, o motociclista, seguia pela Rio Pardo, não conseguiu desviar e acabou atropelando este homem. No acidente, os dois foram ao solo, caíram no asfalto, foram atendidos, receberam os atendimentos aqui no local. O suspeito foi socorrido para a UPA. Já o outro rapaz, o motociclista, o Rafael Rangel, não teve a mesma sorte e acabou falecendo. Agora, este caso continua sendo investigado pela Polícia Civil, que tenta descobrir as causas desse acidente e por que esse suspeito teria fugido da abordagem policial neste acidente que aconteceu na última sexta-feira. O Rafael era casado, tinha filhos e morre nesse trágico acidente aqui na Avenida Rio Pardo, em Ribeirão Preto. Voltamos aos estúdios com você, Igor. Obrigado, Vini. Triste demais, né?